E após 100 dias todas as pessoas que faziam parte do acampamento Novo Horizonte saíram da madrugada de quinta para sexta-feira lá de Bueno de Andrada e retornaram aqui para onde estavam. Eu converso agora então com o Luciano, que é o coordenador aqui do assentamento. Luciano, por que vocês saíram? A gente teve de retirar porque a gente teve uma regressão de poça novamente lá. E com 20 dias a gente saiu da área. Então para não ficar justamente 20 dias para sair da área, nós já saímos antes porque a área aqui pertence a Matão. Então eles voltaram a parar novamente. Quando foi umas 8 horas, 7, 8 horas da noite, eles já estavam aqui na nossa área aqui de novo. Você foi intimado pela polícia? Fomos intimados pela Polícia Federal. E lá o que eles disseram? Eles disseram que eles estavam lá para acertar um acordo com a Rumo, né? Que a logística entrou em ação contra nós. Que falou que lá era risco para a gente. Só era para nós, que os outros estavam lá, não era risco. Quem fazia barraquinha, quem vendia, final de semana, não é risco. É risco só para a Nacnaval lá dentro. Agora, mesmo assim, vocês retornam para o local em que estavam, mas ainda estão na incerteza do que vai acontecer. Porque a qualquer momento vocês podem ser despejados novamente, Luciano. É, com certeza. A gente não tem nada certo, assim, pelo Intesp, por algum órgão de justiça. Alguma coisa vai ajudar nós. Agora, o que tem incerteza é que nem estamos aqui. Isso é certeza. É lógico que segunda-feira começa tudo o processo novamente e vamos ver daí para frente o que vai acontecer. Nós só estamos querendo aqui o que é direito da gente. Nós não podemos ficar jogado para ir para cá, que o todo mundo precisa trabalhar, precisa sobreviver. Nós ainda estamos começando a vender os primeiros pedidos alfaces que nem plantamos lá. Na época em que vocês foram lá para Bueno, vocês necessitaram bastante até da ajuda da população. E hoje, como está a situação dessas famílias? A situação continua a mesma. Até nós poder plantar, ter o primeiro dinheirinho da gente, a gente, é lógico, se a população pudesse ajudar a gente, é bom. Tudo que vem de ajuda nesse momento, crítica a gente e está, até poder dar o primeiro passo, é bem-vindo.